E eu acabei de viver uma das experiências, uma das maiores e melhores experiências na vida, não só aqui no Canadá, na vida. Jasper fica cinco horas de carro, de Banff, e se você gosta de ter contato com a natureza, é o lugar ideal para você. Estou dando uma volta aqui no centro de Jasper, e é um vilarejo muito, muito bonito. É um lugar cercado por montanhas, por florestas, eu acho até que eu moraria aqui. Agora assim, pelo que eu percebi, não tem muito o que fazer não, é um, como eu falei, é um vilarejo pequeno, é um vilarejo pequeno e até o comércio mesmo, é assim, é num lugar só, sabe assim, é um quarteirão e acabou. Mas ainda assim, é maravilhoso, vale a pena visitar, com certeza. Eu estou chegando agora na área que fica, que ficam localizados os comércios aqui. Eu falei que era só um quarteirão, mas na verdade não é um quarteirão só não, né? Essa área comercial aqui é bem maior do que eu imaginava. Estamos três quarteirões. Eu comi muito bem no café da manhã lá do hotel. Agora eu estou sem fome. O cheiro está maravilhoso dos restaurantes aqui, mas eu estou sem fome nenhuma. Esse trem, essa estação de trem, liga toda a região de Alberta também. Esse é o trem antigo, né, daqui. Virou um ponto turístico. Aí outra coisa que eu achei interessante aqui também são os lixeiros. Como tem muito animal silvestre, né, a vida silvestre é muito próxima daqui do homem, o lixeiro público, por exemplo, se eu for tentar abrir, está travado. Mas eu tenho que apertar lá dentro o botão e daí abre. Interessante, né? Agora a gente vai voltar para o hotel para se arrumar, porque logo mais a gente vai sair para conhecer alguns lugares bem bacanas. Portanto, fica por aí, não vai embora não. E aí, a gente está aqui em Jasper e veio fazer uma espécie de cruzeiro de menor escala, né, aqueles cruzeiros enormes. É um lago bem conhecido na área aqui de Jasper. Jasper é assim, você tem o contato com a natureza 100%. Todo lugar que você vai, você vê um animal silvestre e lagos e montanhas e muitas florestas. Onde você vai são florestas. Aqui atrás tem um lago. Tem sinais por todo lado, informando sobre o perigo de você se deparar com um urso, por exemplo, ou um lobo. Eu ainda não tive o privilégio e a sorte de ver um urso. Eu queria muito. E aqui é bem conhecido, né? Aqui é uma cidade conhecida pela facilidade de se ver e ter contato com esses animais. E olha o que está dizendo aqui. Mantenha a distância dos moços. Olha a vista que lindo. Olha que perfeição. E eu ainda estou me perguntando o porquê do nome Malignate Lake. Porque malign... É maligno. Espero que eu esteja traduzindo bem, mas assim, enfim. E a gente acabou de chegar aqui nesse ponto. É um ponto cercado de montanhas. Nem sinal aqui tem pra celular, nem nada. E é isso. A gente aqui deu uma parada pra ver essa vista. E essa mini ilha aqui é uma ilha preservada dos indígenas. É uma ilha onde eles fazem uma cerimônia. E segundo os indígenas, é o lugar daqui de Jasper mais espiritualizado. Olha aqui o que eu estava falando. Está vendo? É uma área espiritual dos nativos. E eles pedem pra gente respeitar e não ir lá. E quando eles têm essas cerimônias, como eu falei, eles vêm pra essa ilha. E é um acesso exclusivo dos nativos daqui. Dos nativos canadenses. Lindo, né? É isso. A gente aproveitou um pouco lá a ilha. E agora estamos voltando pro hotel pra poder descansar. E ver um pouco da cidade à noite também. Bicho, olha isso. Galera, olha isso aqui. Do nada esse urso saiu da floresta. É aquilo que eu falei. Aqui em Jasper, você tem contato com a natureza, com esses animais silvestres o tempo todo. Sem sombra de dúvidas, é um momento muito especial da minha vida, viu? Olha só. É 40 minutos. Oh, você não vai comer. Quantas pessoas? Três. Três? Três? Como estamos fazendo? Essa cerveja, artesanal. Cerveja preta artesanal. Hum... Delícia. É muito boa. E bate logo. É mais forte, né? E pra comer, a gente pediu um prato típico local daqui de Jasper, que é o Elk. Eu esqueci agora como é em português. É um rocambole com a carne desse animal. Eu geralmente tenho evitado comer... Oh, sim. Tudo bem, obrigado. Eu tenho evitado comer carne, como todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Mas vim aqui e não comer uma comida local. E a forma como eles caçam um animal, o animal não sente doido, entendeu? Mas enfim, é outro papo, é outro assunto. Ali ficou até o principal da cidade. Do centro da cidade. É uma cidade bem cute, na verdade. Eu gostei. Bonitinha. Muito bonito, na verdade. Galera, e agora a gente tá a caminho desse lugar chamado Columbia Ice Field. Que é uma geleira famosa aqui em Alberta, aqui em Jasper. Você pega um caminhão, como se fosse um caminhão. E você sobe até o topo dessa geleira. É um lugar bem conhecido. E a gente inclusive tá até atrasado. Mas já estamos quase chegando. Então, nós temos sorte, né? Olha a nossa carreira. É solto. Tá subindo nesse... Nesse busão. Que tá repleto... De turistas. E a gente vai... Lá pro... Pegar o... Que eu falei. Pegar o... Pegar o... O caminhão. E ele tá falando que tá em torno de menos 5 graus. Lá no topo da montanha. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar a tempo. Por dois minutos. E a gente não perdeu esse ônibus. É. É uma vitória que desde que eu cheguei no Canadá eu queria... Eu sempre quis fazer. Que é pegar aquele... Aqueles caminhões e subir... Nesse montanhão com a neve. Então, a gente falou sobre a formação do oce. Oce. 5 anos depois. Oce. 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 Olha o tamanho deste caminhão aqui. É justamente preparado para um lugar com muita neve, né? Olha o tamanho desse pneu E é isso, vamo que vamo Bom, obrigado, vamos lá Vamos lá Bom, 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 bom Bom, 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 bom Eu vou deixar vocês conhecerem que vocês são a última turma do dia E a melhor! A melhor turma! Eu já disse que a melhor turma é a última, exatamente Obrigado Obrigado E aí 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 Uma experiência, Mônica Vocês são grandios Desigiram? Está aí já, sei lá, centenas de anos Sem derrubar E aí 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 Maravilhante 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 Não tem como descrever a sensação que é Tá no topo de uma geleira coberta de neve Com aquele silêncio É uma experiência única Que eu super indico Infelizmente eu não tive como gravar muita coisa lá Porque a bateria do meu celular estava descarregando devido ao frio Mas se você vem aqui Mas se você vem aqui a Alberta Anota aí esse lugar Icefield Columbia Icefield Que você precisa conhecer É uma experiência única E agora E agora a gente está caminhando do que eles chamam Skywalk Que é um grande desculadeiro Um cânion E a gente vai ver Agora lá A mensagem desse cânion Bem E estamos chegando agora na nossa Na nossa última parada Desse tour Aqui em Alberta Que é Esse Skywalk Que eles chamam Skywalk E olha essa 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 imagem Daqui Agora já são mais ou menos 6 e Que horas são agora? 6 e 45 da noite Ainda está claro E eu vou mostrar a vocês A vista daqui Do ponto principal Vamos lá? E eles chamam de Skywalk Devido a Esse corredor Criado aqui Com essa Vista panorâmica Das Das montanhas E Dessa área aqui De Jasper Olha isso aqui E a gente está exatamente Nesse ponto aqui Da montanha Estamos literalmente Numa montanha Aqui em Jasper E eles tem esse sistema Que você Por exemplo Aqui em cima Tem o número 20 Você aperta 20 E você escuta a história No caso Ele aqui está falando Que tudo isso aqui antes Isso era tudo coberto de água Não existia nada disso Há muito tempo atrás Claro né E aqui é a prova Que realmente Tudo isso aqui Era coberto de água São os fósseis O que parece uma concha Tá vendo? É o fóssil de um peixe Né? Daquela época Tá vendo? E olha aí Para quem não acredita Em aquecimento global Olha aqui E a diferença entre 1917 Com 2011 Com 2011 A gente está em 2021 Já deve estar bem menor Do que Pior do que isso Nessa situação Olha quanto gelo Isso parece pequeno Mas é um espaço enorme E olha agora Como está Quer dizer Em 2011 Agora deve estar Menor ainda Menos gelo ainda E olha essa vicha daqui Olha a altura Cara você já tem noção Quão alto é isso? Muito, muito, muito alto E agora a gente está chegando No ponto principal Aqui do Esse Sky Skywalk Que é a vicha principal O ponto Que você consegue ver Melhor Que o penhasco Olha isso De vidro Algo por aqui É isso aqui Para fazer Deixa lá Tchau 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 e bem é isso se você tá vindo aqui para jasper a não deixa de fazer esses dois passeios que é o as fio e esse aqui o skywalk vale muito a pena super indico a gente pagou 85 dólares os dois passeios juntos então assim é uma grana que realmente assim é uma experiência de vida vale a pena super indico então é o que eu sempre falo é pra morar no país como o canadá você tem que no mínimo é gostar de frio né porque assim temos verão temos verão é quente verão é quente mas assim verão é só são só três meses pra pra viver no país como o canadá realmente assim você tem que tem que gostar do frio e aprender a se divertir no frio o inverno também tem coisas boas né você vai 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 ver muita coisa bacana no inverno também olha isso aqui que lindo é um país fantasticamente frio porém lindo e é isso então a gente vai ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo de cumprindo o canadá e aí